No mercado moçambicano temos aqui dois gigantes em venda, ok? Temos dois comerciais leves que ficam aqui a lutar todos os dias para ver qual é que vende mais, ok? Temos de um lado o Nissan Caravan 2012 e do outro lado o Toyota iS, ok? 2007, 2008, 2009, ok? Esses dois comerciais leves ficam aqui a disputar todos os dias para saber qual é que vai vender mais. Sejam todos muito bem-vindos ao Moçambicano YouTube comigo, Mauro. É um prazer ter-vos deste lado, ok? Hoje vamos fazer aqui um comparativo sobre o Toyota iS26789 contra o Nissan Caravan 2012, ok? Guia de compra desses dois carros já temos aqui no canal, então vou deixar nos cartões para poderem apreciar os dados técnicos, preços e tudo o que desejarem saber sobre estes dois comerciais. Quanto à estética, é assim, estes carros não são para ser bonitos, são carros para fazer dinheiro, mas mesmo assim podemos fazer alguma avaliação da estética desses carros. Quanto a mim, eu acho que o Toyota iS é mais bonito do que o Nissan Caravan. Nesse caravan tem ali linhas assim um pouco mais retas, diferente do Toyota iS que tem linhas assim mais modernas. Então eu acho que o Toyota iS é mais bonito do que estes dois. Espaço interno e equipamentos, pronto, eles estão os dois na média. Ambos têm de ser airbag para o motorista, ok? Janelas elétricas, travas elétricas, ar-condicionado, ambos são automáticos, ok? Opcionalmente, ambos podem vir com airbag para o passageiro também. Opcionalmente, ainda podem vir com ar-condicionado para a secção traseira, né? Tem aqui os dutos que estão na parte central que podem resfriar a zona traseira. Ambos também podem vir, opcionalmente, conversões para passageiros. Mas geralmente aqui em Moçambique a gente compra eles sem nada lá atrás e colocamos ali bancos para transportar até 15 pessoas, ok? Então, em termos de espaço, eu acho que o Toyota iS tem um pouco mais de espaço de carga útil ali atrás. Embora os dois carregue quase a mesma coisa, um pouco acima de uma tonelada. A capacidade de carga é a mesma, só que o volume, eu acredito que o Toyota iS tem um volume melhor de espaço ali atrás. Mecânica, ambos estão equipados com motores turbo diesel com injeção direta, ok? 3 litros, 4 cilindros, 16 válvulas, ok? Potência, potência é muito parecida, 130 cavalos para cerca de 300 Nm de torque, caixa automática de 4 velocidades, manutenção. O Toyota iS é mais fácil de manter, como aquele motor é aplicado em muitos outros Toyotas, então é muito mais fácil encontrar alguém que saiba mexer com aquele motor diferente do motor ZD30 ali do Nissan, né? Então, o motor é um pouco mais exclusivo, um pouco mais tecnológico, então pode ser um pouco mais difícil conseguir alguém que saiba efetivamente mexer com aquele motor. Consumos, ambos dentro da média, cerca de 9 km ao litro na cidade e 10 km ao litro na estrada. Só que como são veículos que vão ser aplicados para carregarem coisas, os dados de consumo são com eles vazios, então provavelmente carregados os consumos sejam outros, ok? Preços, o Toyota iS vai estar na casa dos 600 Nm em diante, já vi unidades vendidas a 700 mil meticais. Diferente do Nissan Caravan, que tem um melhor custo-benefício, por cerca de 440 já é possível ter um Nissan Caravan em muito bom estado. Quanto a mim custo-benefício, acredito que quem quer fazer dinheiro, acredito que consiga fazer mais dinheiro com o Nissan Caravan. Então, vejamos, com o preço de 1 iS, temos 1 caravan e meio, que é só acrescentar mais de um bocadinho, temos 2 caravan, temos 2 caravan, temos 2 carros a trabalharem para nós. Então, desde o custo-benefício, acho que o Nissan Caravan é melhor. Só que por causa do nosso mercado, que é muito viciado em Toyotas, mesmo assim, o Toyota iS, apesar de ser um pouco mais caro, é o que é mais vendido, o que aparece aos montes. Se formos olhar aqui para questões de manutenção, ok, é verdade, o Nissan Caravan pode ter uma manutenção um pouco mais cara, mas se tivermos um bom mecanismo, que tivermos algum controle melhor sobre as manutenções deste caro, pode trazer resultados parecidos ao do Toyota iS. Mas escreve aqui embaixo, qual é que você prefere para fazer dinheiro, o Toyota iS ou o Nissan Caravan? Quanto a mim, eu ficaria com o Nissan Caravan, são caros que não são para ser bonitos, são caros para fazer dinheiro, o intuito é fazer dinheiro com um bom plano de manutenção, acredito que um Nissan Caravan possa trazer resultados parecidos ao do Toyota iS, custando menos. Tamo junto, família! Que la brase! Que a 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 brase! Tchau.